Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter Worlds. Galera, eu tô de Gun Lance e o set completo do Anjanaf. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em detalhes, galera. Eu tô com a Lançarma da Loucura 1, com 253 de Ataque e 210 de Água, né? Ela tem um nome bem engraçado, né? Eu tô com o set do Anjanaf e com ele eu tenho as Skills Poder do Anjanaf, né? Que reduz temporalmente o consumo de vigor quando o nível da vida está 40% ou menor. Tenho Resistência de Fogo, né? Que aumenta a resistência de fogo aí, né? Como o nome mesmo já disse, eu tenho Ataque de Fogo que aumenta o meu Ataque de Fogo se eu estiver utilizando uma arma de elemento fogo, né? Eu tenho a Reforço Munição Especial nível 1, aumento o poder de Munições Especiais de Fuzilarcos e de Perfurador de Dragão, né? Que deve ser o Dragonator, né? Eu tenho essa Artilharia, né? Que fortalece alguns tiros e fortalece aí também alguns Morteiros de Lançarma, né? No caso da Gun Lance, né, galera? Eu tô com a Skill Maratonista que também reduz o consumo de vigor e algumas ações, né? Como bloquear, aí, correr, né? Então, é uma armadura bem interessante, né? Algumas Skills aí ajudam bastante na Gun Lance. E a nossa camarada acredita nisso? Está finalmente acontecendo. Nós o perseguimos pelo mar, perdemos nosso navio por causa dele, caçamos todo o novo mundo atrás dele. E agora a nossa estreia relação com Zora Magdaros está prestes a atingir um novo patamar. Vamos capturá-lo. Repita comigo. Capturar um Elder Dragon, um dragão ancião. Aham, sei. Vamos capturar muito. Né, galera? Quem conhece aí de Monster Hunter sabe muito bem. Olha, e quando o meu avô embarcou naquele navio e veio para cá com a primeira, a primeira, a primeira frota, né? No caso, ela está querendo dizer. Ele disse que completaria sua missão aqui no novo mundo. Ou morreria tentando. Hummm. Ele havia encontrado sua estrela, Safira, para seguir, como na história. Sempre que sabendo o que ele estava pensando ao atravessar o mar. O Zora Magdaros também. Será que ele entende o porquê de estar aqui? Ou será que ele é só compelido? Vamos desculpar aí, galera, mas eu não estou lembrando o significado de compelido. Desculpe, acabei viajando. Hehe. Realmente você viajou, Fia. Ei, acabei de perceber. O que você percebeu? Você ainda não me disse por que veio ao novo mundo. É, eu vim caçar. Aposto que você está fugindo. Fugindo de um grupo de assassinos melense. É isso aí. Está viajando de novo. Ou seja, como for, as defesas da base estão boas. Só falta concluirmos essa operação. Preparada? Interessante. Vamos lá, então, né, galera? Vamos partir para a nossa quest aqui. Designado, é claro. Entrar para a história. Para entrar... Olha o nome da quest. Para entrar para a história. Vamos lá tentar capturar o Zora Magdaros. Né, esse monstrão enorme aí, galera. Dizem que é o monstro... É o maior monstro que já teve na franquia, né? Peraí, isso aqui não. Isso aqui não. Estou quase pegando aqui o buff errado. E o ataque, né? Por que eu vou querer defesa? Vamos de ataque aqui. 7 Dungeon Arf. Eu acho muito bacana aqui o visual dele, galera. Essa Ganlance aqui também é... Nossa, já está pronta? Essa Ganlance é muito bacana também, galera. Eu estou indo com ela porque ela tem um elemento que o Zora Magdaros é fraco, né? Que é o elemento água. Porém, ela não é uma escolha tão boa assim nessa quest, né? Porque ela tem muito poucas shells ali e a estratégia que eu utilizo bastante é de ficar explodindo as shells da Ganlance. É justamente por causa da skill ali que aumenta também o dano dos morteiros, né? Eu não sei se os morteiros ele quer dizer só as shells ou se também aumenta ali o Wyvern Fire, né? Eu estou indo com ela. Ah... Espera até que estamos terminados. Bem, espero. O 2º Flutu sempre vai enviar. Isso vai funcionar. Comandante, comandante. Então? Nós vamos preparar para amanhã. Eu prometo. Eu vou guardar você. Quando o tempo vem, você sabe o que fazer. Oparação vai começar no dia de noite. Parece que temos o trabalho para nós, hein, velho? A próxima vez, Zora vai estar no chão. Vamos. 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 Oh, 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 oh. E aí, galera, o bichão apareceu. Agora, agora! Espera aí, deixa eu pegar uma bala de canhão aqui também... Não tem nada de volta! Então vamos fazer aquele trabalhinho ali na barba, vamos cortar a barba dele, galera. Beleza, acabou. Bom aqui que já pega de 10 logo de uma vez, ó. Vamos lá de novo, opa. Eleitoral não, tem que ser na barba. Olha lá, dá 20 de dano na barba. Pegar mais. Tem mais duas sequências ainda. Ele tá andando bem rápido, né? Opa, já cortamos ali a barba. Fizemos a barba, né, não foi barba e bigode. Olha lá, na cara ele tomou 13 de danos, né? Então realmente na região da barba ele toma mais dano, ele toma 20 ali, né? Olha, um pouquinho abaixo também, tomou 20. Beleza. Última sequência dessa parte aqui. Vamos lá. É só bater bastante ali, a gente só tem que fazer a nossa parte aqui. Se eu não tô enganado, essa quest aqui... Eu não sei se tem como falhar ela, né, galera? É... Eu fiz ela com outro personagem também, que eu tenho dois personagens. Com outro eu também não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Ó, 15. Tem que ser na barba mesmo que é 20. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, também com outro personagem. E passei a quest mesmo sem muita necessidade, né? Então vamos aqui, vamos só seguir a sequência e seguir batendo aqui o máximo que a gente puder. O bicho já tá chegando já na barreira. Super rápido. Mas também é o tamanho da criança, né, galera? Tira aqui... Beleza. Deixa eu ver quantos eu tenho mais. Tem mais uma sequência só dessa daqui. Esse bicho já tá passando aqui, já, né? Olha o tamanho dele, ele realmente é enorme, galera. Dizem que é o maior monstro que já foi feito aí no Monster Hunt. Tá, não tem mais balista aqui. Aqui também se acabou. Tem ali embaixo. Vamos subir aqui pra ver se tem alguma coisa. Não dá pra subir aqui, não? Não, não dá. Vamos por aqui. Temos aqui uma balista. Temos bala de canhão. Nossa, eu não tô vendo nenhum canhão. Pera aí. Ah, tem um canhão ali embaixo, ó. Só que o cara já tá chamando porque o canhão já tá pronto. Então vamos só tirar. É 150 cada tiro de canhão. Pensa muito mais aí carregar o canhão, né, galera? Se bem que a balista é muito rápida também, né? Então na verdade não sei exatamente o que compensa. Opa, aqui não dá nem dano. Aqui também não. Deixa eu aguardar um pouquinho. Ele tá virando ali. Opa, apareceu a cara. Tem uns bichos aqui atrapalhando aqui no meio do caminho. Ah, olha lá. Ali ele toma dano. Pera aí, vamos pegar mais esse... Mais essas de balista aqui. Proceda com cautela. A única estratégia que a gente tem que fazer mesmo... Ah, porra. Ah tá, ele tá falando da munição de canhão ali, mas eu não consegui ler direito. Ela falou muito rápido. Terminou aqui a munição da balista. Temos o canhão e temos aqui a munição de canhão. Bom, vamos ajudar aqui o carinha a carregar. Vamos ver se a gente consegue dar um tiro de canhão aí nele, né? Esse pássaro aqui tá incomodando. Beleza. A direção tá certa. Eu acho que deve estar faltando mais um ainda. Vamos ver. Beleza. Tá pronto já. Quando o carinha fica chamando assim, já tá tudo pronto. 150 cada tiro. Maravilha. Vamos carregar mais. Opa, tem balista aqui. Eu não tinha visto. Alguém tá usando essa balista. Isso aí. Nossa. Ele atacou aqui perto, ó. Ele quebrou a balista ali. Vamos usar essa daqui de cima então, vai. Vamos lá. Vamos fazer... Arrapar o que falta ali do... Da barba. Nossa, o bicho tá entrando na frente pra impedir o dano nos orlandaios. É isso mesmo? Opa. Destruiu o canhão, né? O carinha saiu ileso lá. Vamos morar. Ah, dá pra cara aqui, ó. Pra você ficar esperto. Toma aí, ó. O bicho é grande, hein, galera. É muito grande. Tem mais uma parte aqui. Tem mais uma parte aqui. Preparar os binders. Preparar os binders. Ah, preparar os binders? Ele quer prender um bicho desse tamanho com umas cordinhas? Sério mesmo? A balista, quando você está pronto. Ah, tá. Ele tá avisando ali pros hunters prenderem ele com o binder pra... Mas eu não tenho nenhum binder, né? Tem alguma coisa aqui? Tem caminho? Não, não tem. Eu não tenho nenhum binder, galera. Então eu acho que quem vai prender é os outros carinha que tá por aqui, né? Deixa eu ir nessa região aqui ver se tem alguma coisa. Tá pedindo pra eu vir pra cá. Carregar esse canhão aqui, então. Agora, atirem! Agora, atirem. Primeiro finder posto. Sucesso! Nós restriamos o movimento. Agora, atirem. Agora, atirem. Agora, atirem. Carregando aqui, galera. Dá um tempo aí que eu... Já atiro com tudo que eu tiver. Tá, vamos só mover isso aqui um pouquinho pra cá. Isso, você tá bem na cabeça dele. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco tiros. Já se soltou, né? A gente tá falando de um Zora Magdaro, não do tamanho do monstro. Por isso que é prender o monstro com as cordinhas. Você tá de brincadeira comigo, comandante. Tá de brincadeira comigo, comandante. Ah, ele se soltou, não me diga. Ele ainda não está enfraquecido bastante pra capturar, senhor. Não, com certeza, né? Ele é um Elded Dragon. Vocês não vão conseguir capturar ele. Pelo menos eu acredito que não, né? Por tudo que a gente já aprendeu sobre o Monster Hunter até agora, até hoje em dia. Vamos lá, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ali embaixo também tinha, ó. Tem um canhão lá embaixo. Deixa eu procurar ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Temos bala de canhão aqui, mas onde é que tá o canhão? Não tem canhão aqui perto. Não adianta eu pegar a bala de canhão. O Zoro Mastros está para quebrando a primeira barreira. O que acontece com ele? Ótimo, vamos nos ver! Sonhos, pedam seus transportes e seguem ao seu emprego! Mano, vamos nos ver. Estou conseguido. Mais braços agora! Isto é onde eu realmente tiro, Smart Ruff. Você pode fazer isso! Agora, agora! Vamos voltar, velho! Dê-nos algumas ordens! Encontre os corpos de magma em Zora. Esses eram seus pontos fracos. Então, se você atingirá-los, ele vai usar o peito agora. É exatamente... O magma está expulsando esses corpos! Eles são todos os núcleos! Acredito! Agora, você vai dar mais dano. Nossa, estou dando sorte. O magma não está atacando em mim ali. Está pegando. Eu vou procurar destruição! Beleza, stream 1. Vamos para o próximo. Bom, encontre o próximo! Encontre o próximo! Peguei ali um... O cara passa de Zora Magdaro, né? Cara Pace, né? Então, é um bicho aí de... High Rank? Espera aí... Eu acho que o próximo está aqui nesse... Isso, exatamente. Tem um núcleozinho aqui. Vou chegar já batendo. Estou com sorte ali. As alfas foram do lado. Vamos aqui, galera. Vamos só manter na pressão. Vou carregar. A lava foi do lado de novo. Opa! Deu um ataque deslizante sem querer. Eu tinha um tiro. Esqueci. Vamos lá. Vamos gastar na... Isso aí dá um belo dano. Ok! Espera aí... Agora veio na minha direção. Veio que eu defendi logo. Vamos lá. Acho que estamos quase destruindo aqui esse núcleo. Nossa, belo dano. Opa! Beleza. A fiação da zona nossa já está bem... Ruinzinha, né? O segundo núcleo destruído. O segundo núcleo destruído. O segundo núcleo destruído. Opa! 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 Está mudando a postura. Eu acho que está tentando sair. Fique calmo e foco. Apenas continue procurando esses magmacos. Vamos se manter calmo e procurar os núcleos dele, né? Quero saber onde está aqui. Vamos se jogar aqui, então. Vamos lá. Nós descobrimos outro núcleo no Zora Magno. Certo. Hunters, faça a cabeça do Prince. E ataca o núcleo com tudo que você tem! Tem outro núcleo lá na cabeça. Então vamos tentar subir até lá, galera. Fique preparo para resumir os hunters. É hora! Entendido! Cuidado! Cuidado pela queda de pedras. Está vindo uma ali, passou do lado. Esse bicho é enorme, né, galera. Pensa que a gente está nas costas dele. Escalando aí, andando para um lado e para o outro. O chão realmente é muito grande. Na cada lamador do Monster Hunter 4 Ultimate, a gente subia nela, né? Ela também era bem grande, mas não desse tamanho aqui, né? Esse aqui está absurdo. Espera aí, deixaram um NPC aqui. Deixa eu falar com ela. Tá, entreguei os suprimentos extras. Os núcleos estão mais acima. Tomem cuidado. Ela me entregou uma poção ancestral ali. Só que estou falando que estou no máximo, porque eu já tenho, né? Tomem cuidado. Destrua os núcleos magmáticos. É a missão que a gente está ali. Primeiro foi enfraquecer os Oramagdaros. Segundo, vá para a área de Engat, né? Que foi o que a gente fez. Estamos ali na terceira parte da missão. Destruir os núcleos magmáticos. Ok! Não, tá saindo sim. Tá com dano branco ali, né? Não, isso aqui não pega. Qualquer coisa, galera. Pô, quase caí. Ah, aqui ele tomou bastante dano, ó. Ah, beleza. Aqui dá pra acertar o espeto, só que eu acabei não conseguindo ali. Apertei o botão a tempo. Beleza. Aqui tá tomando bastante dano. Ok! Encontra e destrua os núcleos. Esse tá marcado como um também, mas eu vou no outro ali, galera. Vamos desobedecer aí o pessoal da guilda. Eu quero achar esse outro que tá marcado por aqui. Ué! Ué, ué, ué! Ele deve estar em algum buraco aqui pra baixo. Deixa eu ver a minha lâmina. Ah, peraí, tem um buraco aqui no meio. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, galera. Tem um espaço aqui. Ah, peraí, peraí. Desce aí, filho. Isso, pode se jogar. Mas não tem nada por enquanto. Bom, vamos procurar, né, galera. Eu não... Não lembro exatamente o que a gente tem que fazer. Eles já falaram ali pra destruir os núcleos. Eu vou ter que achar uma entrada pra esse núcleo do meio aí, né? Vou subir por aqui. Ah, tá. Parece que eu achei, galera. Tem um buraco ali. Provavelmente a gente vai sair nesse núcleo dele, né? Exatamente, ó. Ele tá aqui, ó. Vamos lá. Opa. Agora eu tomei o tiro de lava aí, né? Esquecendo de recarregar aqui. Eu vou ter um buraco ali na sua parte. Peraí... Ai, caramba. Beleza. Nossa, ele tomou um belo dano. E eu também tomo um belo dano da lava, né? Parece que ele mudou a posição. Agora o núcleo tá em pé, né? Ok. Peraí... Vou defender isso aqui. Vamos lá. É um tiro só. Parece que eu ficar atacando fisicamente... Nossa, sério. Peraí que agora minha vida ficou num estado perigoso aqui. Certo. É um tiro só. Peraí que eu vou destruir esse núcleo. Certo. Muitos lindos. Apenas vejam os itens aqui. Muitos lindos. Arquem. São descanso. Vai destruir! Muitos lindos. Peraí que vão destruir esse núcleo. Deu como concluído ali os serviços, né, ali do lado direito ali em cima, né, galera. Porém, não liberou aí um serviço novo, né, ele só falou pra eu ir propor sua barreira. Não entendi muito o que isso quer dizer. Mas vamos dar uma volta aqui e vamos procurar. Vou pegar umas pedrinhas aqui. E aí. Não vou atualizar nada não? Será que é uma fase que eu tenho que esperar acontecer alguma coisa? Bom, eu não vou ficar esperando parado, né. Vamos dar uma volta aqui no Zora Magdaros. E ver se tem alguns minérios aqui pra eu pegar também. Opa, falando em minérios, ó, tem uns aqui. Minério de Dragonita, Minério de Dragonita e Carapaça de Zora Magdaros, né. Vamos ver se eu encontro mais alguns aqui, galera. Ó, aqui foi um dos núcleos, eu acho que ali não tem nada. Deixa eu pegar aqui em volta. Não, não temos nada aqui. Vamos lá, vamos continuar fuçando aqui o... O Zora Magdaros, né. Aproveita que a gente tá nas costas dele. Fazer que nem a gente fazia ali no Gem Moran, Daray Moran. Subindo as costas, você tem que pegar os minérios, né. Esses monstros gigantes são sempre assim, né, galera. Beleza, pegamos aqui os minérios. Quanto mais vi... Opa, tem uns itens aqui no chão, ó, do nada. Minério de Dragonita. Vai ser bom pra mim, pra eu utilizar aí pra upar algumas armas, né. Nossa, levei na cara essa daí. Por sorte, eu tenho defesa contra fogo, né. Eu acho que foi isso que cancelou ali o dano, né. Beleza. O cara passa de Zora Magdaros. Depois eu tenho que ver aí se dá pra evoluir alguma arma, fazer alguma coisa do Zora Magdaros, né. Mais carapaça, mais minério de Malakita, agora, né. Que deve ser uma Xelitiori ali, né. Pensa, vamos subir aqui. Opa. O Zora Magdaros está chegando na segunda barra. Ah, então eu tinha que esperar o Zora Magdaros chegar. Preciso para os Especialistas. Ele está pedindo pra preparar ali as cordinhas de novo, né. Você está de brincadeira comigo. Você quer mesmo capturar um Elder Dragon com as cordinhas? Opa. O Kaiari foi levado ali pro pássaro, né. E aí, beleza. Então, eu vou subir lá. Eu vou subir lá em cima, galera. Vamos ver o que tem lá. Prefarem seus bailes. Fogo. Beleza, prendemos ele mais uma vez. O que é aquilo? O que é aquilo? Aquela figura negra lá no céu. Ah, não, caçadores. Vocês precisam subir no casco de Zora Magdaros agora mesmo. Viajando de Draculado. Provavelmente eu vou ter teleportado aqui, né. Exatamente. Me teleportaram ali pro Draculado. Um monstro negra apareceu no casco de Zora Magdaros. Eita, nós. Antônio, 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 Antônio está de volta, agora! Galera, o Nero Gigante. O que é que o Nero Gigante está fazendo aqui? Eu não tenho arma o suficiente pra enfrentar essa desgrama ainda não. Eu acredito que não, né. Não, 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 não. Ah, eu tava no fundal ali daí. Vamos ficar quieto aqui no chão. Conheço esse ataque dele, né, já, então. Opa, tem uma cura aqui pra gente. Ótimo. Deixa ele tacar os espinhos ali. Nossa, não viu uma ombrada. Ah, não. Peraí, peraí. Eu tô quase sem vida. Beleza. Vem, eu tô quase sem vida. Vamos lá! Volte em posição, agora! Arrame. Fale! Yeah! Woo! He's from the first! Master! No way! No way! I'm getting too old for this. Finalizamos a quest e o Zora Magdaros fugiu. Ainda continua não sendo possível capturar um Elder Dragon. Vamos ver se mais pra frente o comandante continua com essa ideia ou resolve caçar o Zora Magdaros de vez. Finalizamos essa quest. Bom, como tá rolando essa ceninha aqui, galera, colorida, geralmente quando rolar ela aparece partes da história, né? Como eu tô fazendo aqui na série, se rolar diálogos falados eu não vou falar junto com o diálogo, mas se for apenas texto eu falo aí junto, né? Pra não atrapalhar aí, pra vocês ouvirem a voz dos personagens mesmo. Até porque o jogo tá em português, né? Então não tem porque eu ficar atropelando a voz dos personagens aí pra traduzir algo que já está traduzido. Ou simplesmente falar, né? Bom... Finalizando aqui o loading. Bem bacana essa cena final aí com o caçador lá demonstrando perícia, né? Contra o Unir Gigante. Ok, se juntem. Vamos ter um consul no caminho. Primeiro, suas reportagens. Onde estamos agora? Onde estamos chegando ao Great Ravine, nós perdemos mais tempo de ela, o momento. A situação tem feito feito muito difícil para nós. Mas eu acho que temos a chance de salvá-la se juntarmos com a situação do outro lado. Temos algumas notícias da equipe de campo na fronte. O movimento tectónico de quando Zora passou, criou uma fissura na Grande Ravine. Essa fissura é o nosso ticket para se encaixar com o espírito. Não há sentido. Nós exaustamos nossos suprimentos durante a última operação. Mesmo que nós subimos, não há modo que nós possamos tirar qualquer coisa dessa escala. Então o que devemos fazer, comandante? Temos que enviar um navio para a Câmara. Um navio? Mas com as águas e as águas como eles estão. Não importa. Nós não podemos ir sem notificar a Câmara da situação. Nós devemos enviar a palavra e esperar para a decisão deles. Capitão, posso contar com você? Não se preocupe, senhor. Eu estou assistindo a terra, esperando para a chance de tê-la novamente. Eu acho que a fissura na Grande Ravine não nos deu um caminho, mas também uma oportunidade. juntos, nós vamos encarar o que está no outro lado. E encontrar o caminho de Zora Magdarosa. Juntos, vá para a Grande Ravine, assim que você está pronto. Juntos, vá para a Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. Vamos finalizar aqui a nossa aventura. Nesse episódio, enfrentamos o Zora Magdarosa com a tentativa de capturar o Melder Dragon. Todos sabemos que não é possível e só foi confirmado. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Nos vemos aí no próximo episódio. Provavelmente vamos estar vasculhando lá o desfiladeiro, né? E se gostaram aí, galera, deixem um like e se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar a série do Monster Hunter World e outros que virão aí também e que já temos no canal, né? Nos vemos aí na próxima caça, Hunters! Muito obrigado! Falou! Fui!